Olá pessoal, eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo, além de contar pra vocês as minhas impressões olfativas e a minha experiência, eu venho comentar com vocês a respeito de mais uma casa de perfumaria que lançou essa fragrância que você pensa assim, nossa, já cansou, já deu, ninguém aguenta mais. Aí você acha que é uma novidade, na verdade é uma desnovidade. Nem sei se essa palavra existe, mas vocês entenderam, né gente? Hoje aqui eu fiz questão de trazer um vídeo especial do My Trip Tree. Eu fiz um vídeo de primeiras impressões, depois, no mesmo vídeo, eu trouxe as minhas considerações finais a respeito dele, mas eu achei que ele merecia uma resenha só dele. Gente, é um perfume maravilhoso, tem muita qualidade, você pode estar pensando, nossa, mas isso não é um perfume, é um body splash. Gente, falando de maneira bem simples, body splashes nada mais são do que perfumes com uma concentração de essência mais baixinha, tá? Se a gente fosse chamar de fato de perfume só aquilo que realmente é perfume, poucas coisas do que a gente mostraria nos canais seriam de fato perfume. A gente falaria água de colônia, essas coisas assim, entendeu? Então eu chamo tudo de perfume já pra facilitar, tá? Mas apesar de ser um body splash, este perfume, né, ele tem uma performance que não é qualquer perfume que tem, pelo menos assim. Aqui na minha experiência, normalmente os perfumes e body splash em geral, eles fixam muito bem, mas tem uns que são superiores. Além de eu já ter essa facilidade dos perfumes fixarem muito bem na minha pele, eu reconheço que tem uns que são superiores, e é o caso deste aqui. Gente, né, como eu falei, quem assistiu o vídeo lá de primeiras impressões barra impressões finais, né, no final do vídeo, viu que eu falei que ele era inspirado no Good Girl. Good Girl que se tornou, assim, um perfume febre no mundo inteiro, né, verdade? Mais um dos perfumes icônicos aí da perfumaria mundial, que foi extremamente copiado, contratipado, inspirado. Olha só, eu costumo separar, né, por exemplo. Inspirado, o perfume inspirado, ele tem, assim, que lembrar, né, não necessariamente tem que ser super parecido, mas tem que lembrar mais especificamente algum perfume. Já o perfume contratipo, ele tem a obrigação de ser o mais parecido possível com o qual ele foi, né, inspirado, enfim. Então aqui pra mim, gente, é mais um perfume que ele é contratipo do Good Girl. Qual que é a vantagem? Tem a desvantagem, como eu falei pra vocês, no sentido de pessoas que têm muitos perfumes, conhecem muita coisa, têm a necessidade de novidades, vão falar assim, nossa, mais um inspirado no Good Girl. Porém, não é todo mundo que é assim, né, verdade, pessoal? Não é todo mundo que tem muitos perfumes e tudo mais. Sem falar que tem a questão das... Eu, por exemplo, sou assim, sabe? Quando eu amo demais da conta uma fragrância, eu não me importo de ter vários com aquele mesmo cheiro, ou então, assim, extremamente parecido. Tá? Então isso daqui é só a título, literalmente, de título, tá? Porque querendo ou não, você colocar Ah, um perfume que muitas pessoas amam, mas muitas pessoas já enjoaram. Querendo ou não, a gente tem que jogar o jogo do algoritmo. Enfim, qual que é a vantagem? Pra quem ama, tem diversas opções de marcas, de preços, de concentração, não é verdade? E em se tratando, principalmente aqui do da We Pink, gente, o preço é maravilhoso. Eu tenho as minhas ressalvas com a We Pink, todo mundo que assiste os meus vídeos aqui, certamente já me viu reclamando em um vídeo ou outro, e eu continuo com as mesmas reclamações, tá? A propósito, consegui entrar com uma denúncia no Procon, e eu tenho até que enviar a documentação que eles vão entrar com um processo administrativo. Vão instaurar um processo administrativo contra a We Pink. Então, gente, eu tive, literalmente, que apelar, porque, enfim, sem condições. Mas, eu falo a verdade, pessoal. O que é bom, eu falo. O que não é bom, eu falo também, tá? Então, a We Pink está entregando tudo em relação a fragrâncias, pelo menos pra mim. Eu vejo muitas pessoas reclamando. Dizem que os Body Splash são fraquinhos, são por água de chuchu, são por álcool. E tem outras que falam que fixa bastante, que tem uma super performance. Eu faço parte do time de pessoas que os Body Splash da We Pink são maravilhosos, tem uma performance excelente. Entende, pessoal? Então, este aqui, por 30 e poucos reais, nas promoções de live, né, pessoal? No dia a dia, normalmente, eles variam entre 50 e poucos, 40 e poucos. Mas a gente sabe que o preço, literalmente, ali é na casa, no máximo, seus 40 reais. Antes de mais nada, eu vou borrifar aqui. Gente, vou fazer esse sacrifício, porque é um perfume que me dá muita dor de cabeça. Então, que Deus me proteja. Misericórdia. Gente, eu dei uma borrifada bem fraquinha. Não é porque o borrifador é fraquinho assim, não, tá? Eu não quis levar até o final pra não ficar muito, sabe? Não sair uma quantidade ainda maior. Mas... E não vou borrifar... Gente, o borrifador dele é aquele tradicional. É muito bom, tá? É... Não é fraquinho desse jeito aí, não. Tá aqui, ó. O suficiente. Ó. Ai, Jesus, misericórdia. Olha, a saída desse perfume, ela já mostra que veio. E traz aquelas notas cítricas bem em evidência. Normalmente, na saída, tem bastante cítricos, né? Só pra não perder esse momento aqui da saída. Vamos aqui à proposta. A Whipink diz que Desodorante Colônia Body Splash My Trippy Tree é uma jornada refinada aos sentidos, transmitindo confiança para todos os momentos. Sua experiência olfativa inicia com um toque refrescante, entrelaçado em notas de maçã e lírio do vale, seguindo para um buquê floral delicado e elegante. Conclui um fundo suave, com notas doces e amadeiradas de patchouli e caramelo. Pra mim, esse perfume inicia com o toque refrescante, mas é o refrescante cítrico das notas frutais. Principalmente a bergamota. Essa maçã, eu sinto aqui, só que eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção, sabe? A propósito, pessoal, deixa eu falar aqui a respeito das notas, né? Na saída, ele tem lírio do vale, bergamota, maçã e frutas vermelhas. No corpo, ele tem jasmin sambac, rosa damacena, cedro e tuberosa. E no fundo, tem baunilha, patchouli e caramelo. Olha só. Em comum com o Good Girl, que é o perfume no qual, claramente, o My Trip Tree foi inspirado, tem as notas de bergamota, jasmin sambac, rosa. Enquanto aqui no do My Trip Tree aparece a rosa damacena, lá no Good Girl aparece a rosa búlgara. Tem também tuberosa, cedro, baunilha e patchouli. Tô colocando aqui, ó, vocês verem aqui a pirâmide olfativa do Good Girl, que ela é bem extensa, né, pessoal? Enfim, tem muitas e muitas e muitas notas, mas apesar de, eu não sei se não tem essas notas aqui no My Trip Tree, ou se eles decidiram por esconder, sabe, não deixar tão na cara em qual que ele foi inspirado, a gente é claramente, claramente inspirado no Good Girl. É um cheiro muito bom, tá? Só que, infelizmente, o meu organismo não se dá bem com esse cheiro, me dá muita enxaqueca. Não tem como eu dizer pra vocês, nossa, não é um cheiro bom, é um cheiro que eu não gosto. É muito chato isso pra mim, sabe, pessoal? Por exemplo, tem perfumes que eu amo o cheiro, mas o meu organismo não aceita. Tem outros que eu não gosto do cheiro, né, sobre gosto pessoal mesmo. Mas aqui, nesse caso, não é sobre eu não gostar do cheiro, é o meu organismo que não gosta, sabe, que não se dá bem com essa fragrância e acaba me atacando, olha só. Pra mim, é uma fragrância que ela tem uma parte cítrica bem aparente, acho que, eu diria que na primeira meia hora, quarenta minutos, e ela traz um certo frescor no meio de todo esse poder, no meio de todo esse... Sabe, pra mim é uma fragrância super sensual. É um perfume bem doce, é um doce floral. Tem ali aquela cremosidade, apesar de que aqui não aparece amêndoa, eu sinto aquele toque da amêndoa, juntamente com a baunilha, aquelas outras notas mais doces. Então, pra mim, gente, é um perfume bem doce, mas apesar de aqui no importado aparecer o praliné, a fava tonka, o cacau, mas pra mim é um perfume doce, que não é gourmand, é um doce mulherão, é um doce sensual, é um doce imponente, é aquele tipo de perfume que, quando a pessoa sente o cheiro, ela não vai imaginar que é uma adolescente, por exemplo, que tá usando aquele perfume, que é uma mulher, sabe, toda meiguinha, delicadinha, usando. É lógico, né, que a fragrância é independente da aparência da pessoa, do estilo da pessoa, da idade da pessoa, ela vai usar de acordo com o seu gosto, né? Mas é o que eu tô falando aqui. Você sente esse cheiro no ambiente, você já imagina que vai ser uma mulher linda, maravilhosa, bem produzida, aquela mulher, sabe, que gosta de chamar a atenção, que vai estar usando essa fragrância, entende? É nesse sentido. Aqui eu não consigo separar tanto assim as notas, mas eu sinto uma nota que eu sou extremamente sensível, é muito raro não sentir ela nas fragrâncias, que não... Olha, gente, a enxaqueca já tá assim, ó. É instantâneo. Mas enfim, continuando, aqui eu sinto bastante a presença, sabe, dessa nota de tuberosa, da nota do jasmin sambar, que apesar de que aqui no da We Pink não aparece, né, não consta a nota de flor de laranjeira, eu sinto muito claramente que ela tá aqui, sabe, que ela faz parte, ou não sei se é uma impressão olfativa, mas eu sinto isso, sabe? Então assim, pra mim é um perfume floral, ele é primeiramente um perfume floral, e com essas flores que são muito pulgentes, muito marcantes, muito dominantes, muito sensuais, entendeu? Mas com aquela base doce, bem doce, mas lembrando, não é um doce que traz aquela sensação de perfume gourmand, cheiro de balinha, cheiro de sobremesa em geral, não é esse tipo, tá? É um floral bem marcante, bem potente, e doce. Lá no fundinho também, eu sinto aquele amadeirado, é um amadeirado bem ambarado, enfim, o amadeirado, ele acaba sendo incômodo aqui pra mim também, mas é aquela junção, né, das notas amadeiradas, bem potentes, juntamente com as notas florais, super potentes, eu acho que com essa amêndoa aqui, tá oculta, que não consta na pirâmide olfativa de My Trippy Tree, mas eu sinto, sabe, essa presença dessa amêndoa, que é a mesma que eu sinto tanto no Good Girl, quanto em todos os seus inspirados, pelo menos nos inspirados que eu já conheci até agora, tá? Então, se você gostou, por exemplo, do perfume florata red, sabe aquele primeiro red do Boticário? Muito provavelmente você vai gostar desse daqui, a propósito, né, até a cor desse daqui remete muito ao florata red, é esse florata aqui, ó, se você gostou desse florata, assim, eu diria que praticamente quase com 100% de certeza que você vai gostar do My Trippy Tree, porque querendo ou não, não é um perfume, não é feito ali no mesmo, no mesmo tonel, digamos assim, querendo ou não, as marcas, elas usam ingredientes diferentes, no final das contas, dá um cheiro muito parecido, às vezes até idêntico, mas querendo ou não, sei lá, de acordo com alguma nota que eles usaram aqui, pode ser que dê alguma diferença ou outra, mas no geral, é um cheiro muito parecido, tá? Se você gostou desse surreal aqui de Avon Utopia, gente, eu não sei se ainda está em linha, mas enfim, se você conheceu esse surreal aqui, gostou do cheiro, também muito provavelmente você vai gostar de My Trippy Tree, ou se você também gostou desse outro surreal aqui, principalmente esse, esse daqui eu acho que ele é muito mais parecido, sabe? Se você gostou do surreal Magic de Avon, que eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que está descontinuado, mas enfim, se você gostou desse perfume, a chance também de você gostar desse body splash aqui da We Pink também é muito, muito alto, então assim, para mim, em relação a todos esses que eu mostrei para vocês, o melhor custo-benefício sem nenhuma sombra de dúvidas está aqui no da We Pink, porque é muito barato, inclusive nesse momento lá no site, ele está por 30 e poucos reais, está valendo muito a pena, só que é aquela questão, né, com os problemas, você tanto pode receber super rápido, quanto pode demorar bastante, você tanto pode receber assim, intacto, igual eu recebi, graças a Deus, daqui está lindo, maravilhoso, intacto, quanto você pode ter problemas aí com vazamentos, enfim, é isso, tá? Você precisa estar ciente disso. E sobre fixação, gente, passou das 10 horas, tomei banho, esfreguei minha pele, continuou o cheiro lá, é um cheiro muito forte? Não, lógico que não, mas o cheiro ainda está presente na pele, mesmo após lavar, lembrando que é só a minha experiência, pode ser que você tenha comprado esse perfume e não durou tanto tempo assim, cada um conta a sua experiência, tá? Projeção mais de duas horas aí, então eu não tive, por mais que eu só experimentei, que é o quê? Eu dei, eu acho que foi uma ou foi duas borrifadas, uma coisa assim, e por mais que tenha sido só isso, foi o suficiente para esse perfume ficar projetando, então eu não tive, não tinha aquela sensação de que eu tinha aplicado um body splash, era a sensação mesmo de que eu havia aplicado um perfume, entende? Para vocês terem noção da potência deste bonitinho aqui. Pessoal, olha, eu não aconselho nem a comprar e nem a não comprar os produtos da We Pink, por exemplo, o fato de eu estar aqui contando para vocês que eu tenho problemas, que eu desisti de comprar, sabe, os produtos da marca, enquanto eles não melhorarem, eu assim, sinceramente desisti, eu espero sinceramente que eles melhorem, que eles trabalhem com uma normalidade que é esperada, sabe gente? Por exemplo, eles se posicionam como grandes players do mercado, e eu acho isso excelente, só que para se colocar como grande player do mercado, eles têm que entregar no mínimo um resultado parecido com o que o mercado oferece, entende? Então, por exemplo, o que está no topo aqui do Brasil é Natura e Boticário, ponto. Então, eles têm que fazer um serviço parecido no sentido de entrega e tudo mais, quando tem, gente, eu sinceramente nunca tive nenhum problema com as embalagens da Natura, do Boticário, e assim, é uma coisa que é muito recorrente de reclamações, né, junto ao We Pink, principalmente referente às embalagens, que estão com problemas, e a demora, né, e sem falar nos atrasos, enfim, então são problemas que a gente não pode normalizar, entende? Se é uma coisa boa, a gente tem que exaltar, mas se é uma coisa que está tendo problema, ah, por mais que eu não me incomode, mas a gente não pode normalizar, não é verdade, então as minhas ressalvas com a We Pink são essas, entende? Quanto as coisas boas, a gente não tem, não é porque eu tenho problemas com certas coisas com a We Pink, que para a minha marca não presta, para a minha marca não vale nada, olha, não comprem, é uma porcaria, não falo isso, gente, cada um faz aquilo que quiser, eu conto a minha experiência, com a minha experiência você faz aquilo que você achar necessário na sua vida, entende? A única pessoa a quem eu tenho direito de decidir o que fazer ou não, é só eu mesma, entendeu? Então eu não acho justo da minha parte, nem sequer eu dizer, olha, não compre, eu tenho sempre problemas com as entregas que demoram demais, que atrasam demais, não compre, vocês não vão me ver fazendo isso daqui, entendeu? Você faz o que você quiser da sua vida, nunca comprou e quer arriscar, já fique sabendo que você pode tanto ser daquelas pessoas que tem bastante sorte, recebe super rápido, tudo certinho, quanto você pode, infelizmente, ter a má sorte de ou demorar muito para receber, ou acabar recebendo algum produto com defeito, tá? Mas a qualidade, gente, para mim a qualidade é assim, que é obrigação na verdade, né? E eu acho que os body splashes da We Pink, quase todos, eles entregam uma performance superior ao que é normal de body splashes, e tem pessoas que ficam até mal acostumadas com isso, né? Eu, provavelmente, talvez eu esteja no meio dessas pessoas que, gente, body splash não é para durar o dia inteiro, não é para fixar demais, não é para projetar demais, é uma forma, é uma maneira da gente se perfumar pagando um pouco menos, de uma maneira mais tranquila, mais suave, mais delicada, entende? Então, assim, muitos dos body splashes da We Pink fogem dessa regra, entende? Eles fixam bastante, inclusive projetam, esta aqui, é isso, gente, ele fixa bastante, ele projeta bastante, então, assim, aqui comigo não deu certo, não pela fragrância, pela qualidade, não tem nada a ver com isso, tá? É uma questão do meu gosto olfativo, principalmente relacionado, aqui nesse caso em específico, relacionado ao meu organismo que não aceita essa fragrância, por exemplo, todos os inspirados, ou todos os perfumes que tem alguma coisa que remete ao Good Girl, acabam me fazendo mal, acabam me despertando muito em chaqueca, sabe? Olha, deixa eu contar aqui, já contei essa história algumas vezes, mas como, é, tem sempre pessoas novas chegando aqui, a propósito, se você é uma pessoa nova aqui no canal, chegou há pouco tempo, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste, e se não gostar, paciência, gente, né, Jesus agradou todo mundo, enfim, uma vez, eu tava atendendo uma cliente, e eu comecei a atender essa cliente bem cedinho, porque eu não atendo muito cedo assim, é só exceções de exceções de exceções, sabe? Então, ela me pediu que ela iria viajar mais tarde, tudo mais, enfim, abri essa exceção pra ela, gente, atendi essa cliente sete horas da manhã, e ela me chega aqui, banhada, banhada entre aspas, né, porque é um perfume forte, qualquer quantidade, eu acho que principalmente sete horas da manhã, ela me chega aqui com o cheiro do good girl, e eu comecei a passar mal, comecei a passar mal com aquele tempo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Tem como, eu falar pra cliente, olha, eu não vou te atender, porque teu perfume tá me fazendo passar mal, mas enfim, então, aí eu falei, nossa, você tá usando good girl, né, ela falou, não, eu tô usando aquele florato vermelho do boticário, eu falei, ah, tá, ela cheiroso, né, e eu, hum, ai gente, eu não ia, né, eu não gosto de mentir, mas também eu não ia falar pra ela, ah, sabe o que que é? Eu não gosto não, ah, sabe o que que é? Me faz passar mal, então isso acontece, né gente, então, é isso pessoal, é um perfume muito bom, de extrema qualidade, é um perfume que, a maioria das pessoas, eu creio que terão uma boa experiência, em relação a performance, mas, é na questão da fragrância, já cansou, a gente não aguenta mais, é, ver um lançamento de perfume, achar que é uma super novidade, dentro da perfumaria, quando a gente borrifa, e fala, nossa, eu conheço esse cheiro, e aí, cai a ficha de que é mais um, inspirado no Good Girl, lembrando, bom pra quem ama a fragrância, e aqui nesse caso, super baratinho, gente, vale muito a pena, e ainda que na sua pele, ele não fixe tanto, quanto na minha, ele não tem uma performance, tão excelente, quanto na minha, gente, é um body splash, num preço maravilhoso, numa volumetria de 200ml, que dá pra gente usar, bastante, em abundância, à vontade, entende? Pra mim, esse perfume entregou tudo, em performance, mas eu acho que a We Pink, perdeu a oportunidade, de trazer uma fragrância, inspirada, em outros, que não tem tantas opções, aí no mercado, entende? Mas enfim, aquela questão do jogo de mercado, né? Pessoal, me contem aqui nos comentários, se vocês já conheceram essa fragrância, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, se teve uma boa performance, se não teve, enfim, se você é da turma que ama Good Girl, e quanto mais parecidos com ele, melhor, ou se você é da turma que prefere mais novidades, porque já tem muitas opções no mercado. Enfim, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram até esse momento, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí